Música Esmeta! Oi, Ellen! Você já está aqui e já está me ligando. Oi! Tudo bem, não é? Sim, você está aqui. Está tão rosto. Então está bom! Você só está aqui. Então quer dizer que nós vamos fazer uma Santa de Natal juntos? Sim! Tem isso, Franz? Sim! Sim, ele disse que como nós somos todos amigos e tal, tem esse símbolo assim de amizade, de coisa e tal, de coisarada lá. Daí ele disse, tu vai lá na costela? Já, já, eu sei, ela deixou no limite que tu vai. Daí eu disse, vai lá, então tá, aqui estou eu, vamos lá então. Tá, mas a gente tem que providenciar a janta, a ceia, de ambros, né? Então, eu estava pensando, nós vamos começar então assim. O prato principal de uma ceia, da versão de Natal, é o que? Um peru, né? Não, não é que isso tem que ser um peru. Como? E tem ali o frango. Frango? Não. E lá em casa sempre tem, todo ano, o peru. Não, mas lá no Jordão nós faz frango. Não, peru. Não, tem frango recheado. Não, mas o peru também dá para rechear, fica gostoso também. Mas eu nem quero o peru, eu prefiro frango de granjas ou de chester. Entendi. Então, nós podíamos esquecer, então deixa, vamos fazer só o pernil. Não. Schweinefleisch. Schweinefleisch, carne de porco é só no Réveillon. Não, não. Ah, quem falou isso? É gravíssimo. Aqui eu estava olhando nas listas de receitas para fazer alguma coisa. E eu acho, então, que vamos fazer frango. Não, nós vamos fazer peru. E eu chamo o que aqui? Peru... Tasclautni. Tá, e daí assim, para junto comer, eu estava pensando, né? É fazer batalha, não é? Não, eu quero o quê? Inglesa. E tem que ir com inglesa é mais tradicional, mais leve, feito com trigo em vez de batalha, inglesa. Não. Batalha, inglesa, é mais gostoso, tem mais sustantes. E nhoque? E chapariga, nhoque. E nhoque não. Ora, eu prefiro o Révo, inglesa. Não. Eu prefiro com trigo. Não, eu prefiro com batalha inglesa. Não, mas aí... Porque com frango, fica melhor o Révo, inglesa. Com peru, fica melhor batalha inglesa. Ah, agora assim. Ah, tá escutado, né? Ah, desculpe-me. Não, não pode fazer. Não, não, não. Vamos, vamos. Tá. Tá aí? Rás. Vamos a rás, mam. Vai ser rás. Isso. Vai ser rás. Vai ser rás. Só arroz? Tá. Não usou. Arroz. Mas no arroz, mam, o arroz vem uma almô... Tu não vai me botar aquelas... Uma pasta, aquelas coisas dentro do meu arroz. Não, não. Eu pensei em usar o molho do frango. Que frango? Nós vamos fazer peru. Arroz, frango. E a com... Sobre. Pelo menos no arroz a gente concorda, né? É, pelo menos alguma coisa. Aí o molho pode ser com molho do frango. Molho do peru. Ah, tá, já. Sousa, bem gostosa. Daí gosto de fazer bastante com cebola. E bem que a tua família, bem a minha, tem que fazer bastante também. Os fios, não é? E daí, pensa, pensa, ah, daí temos que fazer farofa, né? Amerova. Peru gostoso com uma farofa. Frango, mas farofa, já. Tá, eu gosto de botar peco. Especo. Claro, especo, peco. Especo. Especo. E tu queres um pouco de crema, fica crocante assim. Pãozinho? Pãozinho? É o confrador. Não, não. A outra lá me disse, a Frígita disse que lá, ela foi num restaurante e botaram paname. Não, não, não. Paname com farofa, com peco? Não. Então, farofa, peco, arroz, frango, molho de frango e farofa. Não. É peru, arroz, ouça de peru, farofa ou bacana? Inglesa, tá? Inglesa, inglesa. Das kloppen. Não, já, vamos adiante. O prato principal é... Estou soltando o teu lenço. Está por causa muito vento. Amara. Escuta, então, o prato principal também é o Nudum Salat. O que é Nudum Salat? Bacana? Catorze Salat? Não. Nudum Salat? Não, não funciona aqui. Tu? Isso precisa ser Nudum Salat. Não. Mas não de maionese. Você já viu fazer maionese com maionese? Mas não é? Isso é de... Nudum. Nós podemos... Dentro de tudo... Rua, aia... Não. Não, não, não. Maionese... Maionese... Rua, aia? Não. Mas não de maionese com salat. Não, não. 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 Não, na verdade é uma sopa. Isso vira uma sopa. Isso não vai virar... Nudum... Nudum Salat. Não, não. Isso não vai virar maionese. Mas com frango... Reconglesa é mais gostoso no Nudum Salat? Não. Não. Católico não. Tá. E nós vamos botar também... Gordo, né? Gordo. Com a conserva... Com... Palmito. Palmito. Pederava também. O Franz disse que já foi buscar. É, já. E pederava também. Colher esse lá. Eu vou colher um pouco e a gente leve. Pronto. Isso. Porque com frango... Reconglesa e fica melhor isso ali. Não. Ah, não, não. Tá escrape, né? Tá, naia. Naartes, vamos fazer um flam? Flam? Naia? Eu quero um Vain e Maria. Ah, não. Isso agora tem bastante... Ai, não dá pra você um Vain e Maria. Tá, naia. Vamos dar um sago, mam. Pronto. Todo mundo come sago. Com vinho. Com oranje. Não, não, não. Com oranje. Não, não, não. Sago com oranje. Não dá. Ellen, não dá. Isso não dá. Com frango não combina. Isso não dá. Com o inglês não dá. Isso não combina. Tá. Ai, Franz, que cai que minha luna, Franz. Onde nós vamos fazer isso então também? Na tua casa. Por que na minha casa? Porque no rastiório de festa lá. Tu pode fazer lá. Sim, eu já saquei. Daí eu tenho que ficar o dia inteiro cozinhado. Aí suja a minha casa, mine house. Fica tudo trégui. Daí sai todo mundo vai em borgue. Sobra tudo por aí na louça. Onde eu vou fazer aqui? Lá atrás, nos ranchos. A gente já... Ah, ah, ah. Joga uma lona em cima. E pronto. Eu gostar de aquário e lona. Ele aqui pra ti. Tu acha que tá na área de festa daquele tamanho? Nós podemos fazer lá. Eu vou lá ter churro também. Tu vai lá me ajudar? Sim, eu vou fazer o frango. O dono salato. O rio inglesa. Olha, tu. Isso eu vou fazer. O frango disse que me desculpe. Mas... Não vai dar certo. Mas claro que dá. Tu não escuta. Tu não entende que frango combina com nude salato. Com rio inglesa. Com farofa. Com zonzo do frango. Onde tu quer ainda fazer aqui na minha casa. Vou colocar em platos. Lá tu tem uma área de festa daquele tamanho. Pronto. Nude teixeira. Tu bota na mesa. Todo mundo vem, come e acabou. E realmente. Te juro. Faz o frango, tudo. Isso foi uma péssima ideia. Eu também acho. Não. Quer saber? Tu faz o teu. Eu faço o meu. Eu vou fazer o meu peru. Vai. Meu nhoque. Vai. Mãe batalha do salado. Vai. Eu vou embora. Vai. Tchau. Tchau. Vai. Eu vou fazer meu frango. Meu peru. Então... Eu não vou falar. A bagueta todos os lados. Uau. Eu acho. Nudel salado. Eu já falei. 100ml frango. Nudel salado. Nudel salado. Isso é o que? Macarrão de maionese. A minha alma faz. Macarrão. Ela faz o mesmo negócio que ela faz. Bota na maionese. Ela bota no macarrão. Cebolinha verde. Tudo. Nudel salado. A recorta que já bugou aqui. Eu nem sei o que que é isso. Nunca comi na minha vida. Nunca. Falmito. Que o francês diz que chá buscou lá. Que chá me ligou. Olha. Ele buscou que não pode tirar o falmito mais assim. Pro consumo pode. Pro consumo pode. Pode. Falmito. Eu to fazendo a lista da memória aqui. Só pra vocês verem. Calma, calma. Calma, calma. Olha que lindo. Lá atrás do arco-íris. Vira a câmera. Vira a câmera. Vira a câmera. Calma, calma. Tô vendo. Gente, tá torto o negócio? Ah. Pronto. Tá gravando. Pega. Pegou. Foi. Olha que lindo, gente. O arco-íris. Uhul. Vai lá atrás do pote de ouro. Ah, ele não mata. Ele não mata. Ó, ó, ó. Que lindo, gente. Isso não tava no script. Aham. Vou lá ver meu arco-íris. Vem meu arco-íris, Valô. Corre, corre, corre. Gostaram desse vídeo, coisaradas? Curta, compartilhe e comente. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Curta nossa página no Facebook. E com essa imagem bonita a gente termina nosso vídeo de hoje. Valeu? Valeu. Beijo. É uma troféria. E amor.